Fala pessoal, aqui é o Banzai, trazendo mais um vídeo, estamos aqui com o A.O.O. Eu vou lançar hoje de Inze dos 6, Inze dos 6, né? E vamos fazer uma impressãozinho. Então bora lá, não tem português, tem inglês, alemão e por aí vai. E aí Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe o like se gostar. Lembrando, nosso canal é diversificado, então, tem todo tipo de game nele, né? O auxílio dá uma olhada nos nossos vídeos, tem muito vídeo com a perna. Ó, onde é que tem a luz? Nossa gente, é um pombo. Ele pula... Que... Ele pula... Ele pula... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh, fuck. Eira essa, velho. 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 o o o o o o o o Ok. Ok. A sprigage in there. Oh. Ok. 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 Estranho, o som está saindo direito como eu pensei. Oh, f***. Que susto, cara, amiga. Nossa, velho. Que susto, mano. Que susto, cara. Eu tenho um sonho, mano, tô. Faca. Mi, 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 mi. Tá meio baixo o som, tá? Plantinha que a gente conversava, né? Tá meio sonho, mano. Tá. Ah, não, vai de bicicleta. Carteira, tem alguma coisa para mim? Carteira. Não é nada, hein? Eu vou ler isso aqui tudo em inglês, é isso aí? Divador português, viu? Divador. Pelo que entendi, ele tem os sonhos virudos. Trabalho no hospital. Que jogo relaxante. Era mesmo que relaxante. Vamos ver, né? Parece que sim, é bem calmo, né? Taquinha deve ser do hospital, né? Igreja, sei lá. Só pontizinha, né? Acho que é pequeno, né? Agora sim, tem um busão aqui. Tiozão. É a cabra. Talvez ter que lançar um joguinho português, pelo amor de Deus. Um joguinho lindo desse pecado. Carinha também. Carinha também. E fica tudo aqui, ó. As notas. Eu vou adorar aqui, né? Depois, eu vou ir por hospital. Eu acho que... Eu acho que não, velho. No queijo, né? Uh. Ali, ó. Eu acho que... Tem um urso. Um urso ali? o ato fogo e acho que é merda 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 o ato fogo e acho que é merda